Bom dia, Daniel! Bom dia pra você aí de casa. Um ótimo início de novembro pra todo mundo. Mais um Sempre Bem começando. E hoje o programa tá sensacional. Vamos descobrir por que todo mundo vicia no crossfit. Por que será, hein? Também vamos esclarecer alguns erros que você comete nos cuidados com seus cabelos. E ainda tem uma dica para as gravidinhas. E muito mais. Então, nada de mudar de canal. Sempre Bem já vai começar. E eu quero você comigo nessa manhã. Tá bom? Sempre Bem. Oferecimento. Oral B. Dentes mais fortes e saudáveis. E Estomazil. Pra você comer sem medo. Você aí de casa já se perguntou por que todo mundo que experimenta o crossfit se vicia nessa prática? A gente aqui do Sempre Bem também estava fazendo essa mesma pergunta. E pra descobrir esse e todos os outros segredos que se escondem por trás desse treino de alta intensidade, enviamos a nossa querida repórter Poliana Costa até uma academia especializada. Curiosa pra saber qual foi o resultado? A gente te mostra tudo agora. O crossfit, ele é bastante viciante, vamos dizer assim, por conta da dinâmica de aula e da parte da auto-superação. Eu cheguei aqui, foi muito interessante. O meu primeiro dia, eu era marombeira e eu via pessoas mais velhas do que eu correndo, terminando o exercício todo e eu morrendo descansada. Percebi que eu adquiri mais velocidade, mais resistência física, mais força, até mesmo mais energia para as atividades diárias do dia a dia, no caso eu passo pela manhã. Então é como se o dia fosse mais proveitoso. Foi justamente quando percebeu esses benefícios que Bruna abriu mão da academia convencional para se dedicar totalmente ao crossfit. Isso há um ano e meio. Eu fui por uma brincadeira, meu esporte era musculação, eu amo, é peso e tudo, eu não vou sentir muita dificuldade. Primeira vez que eu fui, aí você se sente assim, arrasada, porque é muito pesada, é muito forte. Falei, caramba, como é que pode? Como é que todo mundo faz isso? Aí foi o não, vou outro dia para ver como é. Nesse outro dia, eu comecei a ir duas, três vezes na semana, quando surgiu a primeira competição. Foi o que eu fui, vamos nos preparar. Larguei total a musculação e comecei a me preparar para a competição e daí nunca mais saí. Não é à toa que o esporte é considerado por muitos como uma seita, uma ideologia de vida. Quando a gente começa a fazer o crossfit, você fica um pouco meio que viciado. Você fica querendo falar só sobre isso, o tempo todo, porque você vai crescendo gradativamente dentro do esporte e aquilo vai fazendo com que você se supere a cada dia. Então você só quer falar sobre isso. Então assim, qualquer coisa você quer, ai, mas eu faço crossfit, mas é tão bom. Eu acho que é isso que vicia, é adrenalina, é endorfina no final. Então a gente libera muita coisa boa. Então eu acho que é isso que vicia, essa sensação prazerosa diariamente, o dinamismo, as amizades que você faz. É como se a gente falasse assim, crossfit é uma família. Realmente, você vem com todo o prazer e sabe que você vai ver pessoas que você realmente gosta e que se preocupam com você. Fernanda, eu vou experimentar, claro que eu não ia perder a oportunidade. Na verdade, eu já me senti mais forte só de estar aqui na boxe do crossfit, né? Então assim, comecei com... é um cano. Tem que ter que ser um bastão. Mas vocês podem pensar que é uma coisa bem mais pesada, vamos lá. Vai começar só com a parte de mobilidade, certo? Agora troca, do outro lado. Tapa de braço, segura embaixo. A minha coordenação não é lá essas coisas, mas, né? Esse daqui vai pra cima. Não, eu acho que é aqui de lado. Ah, sim. Apaga lá frente e atrás o máximo que der. A gente tá fazendo a mobilidade geral do teu corpo pra começar a te aquecer pra atividade física, certo? Parece que é super simples, né? Mas tem que repetir o movimento. Mexica o joelho, joga as penas pra trás. Deita, deita agora. Todinha, pode deitar, deitar. Pode deitar. Vai deitar, deve ser relaxado. Isso, vai relaxar. Bota a mão aqui do lado, tá? Agora sobe, traz o pé em direção à mão. Subiu, ficou em pé. Um, eu quero dez desse aí, vamos lá. Vai, eu vou te matar o jeito, pessoal. Tu tá treinando forte agora. Vai. Vai e volta. Vai e volta. Chegar lá é um, são seis, viu? Deu pra sentir mais ou menos que o meu paciente. Deu pra entender por que que ninguém tem barriga nesse esporte. A gente aqui, a gente é preocupado com os resultados do esporte e não com os resultados do corpo. Claro que se você se movimenta todo dia, que você faz uma atividade que levanta peso, que mexe com o seu cardio, que você corta, que você faz remo, que você faz bike, ela é dinâmica. Claro que o seu corpo vai ficar atlético, né? Fitness, como se chama hoje em dia. E aliado também sempre com alimentação. Já sobre a fama de ser uma fábrica de lesões, o coach desmistifica e explica. Crossfit não lesiona. Ele é, crossfit ele é abrangente pra todo tipo de pessoas. Nós já temos crossfit para crianças, que é o crossfit kids. Nós temos crossfit com toda a faixa etária, até o idoso, até o atleta, o adolescente, todas as faixas etárias já procuram, já treinam crossfit. O que nós falamos muito, que falamos com os nossos alunos, é o respeito pelo seu corpo, pelo seu limite e escutar o seu coach. Porque ele vai te dar o limite, ele vai te dar uma boa técnica. Progressão de carga, progressão de exercício, tudo com o acompanhamento do professor de educação física. Senão, eu acho que perde o sentido qualquer esporte. Por isso, verifique sempre se a academia tem profissionais capacitados na área e se o box tem o licenciamento, ou seja, a permissão oficial para a prática do crossfit. Olá, pessoal! Estou aqui na PagMenos para fazer as minhas compras da semana. Afinal de contas, eu também não resisto a um bom produto de beleza. E para garantir aquele precinho amigo, eu faço parte do programa de Fidelidade Sempre, é claro. Com ele, a PagMenos fica sabendo quais os produtos que mais eu gosto e me dá descontos incríveis exatamente no que mais eu levo para casa. Por isso que com o programa de Fidelidade Sempre, quanto mais você usa, mais você ganha. Então, além de fazer o seu cadastro na PagMenos mais perto de você, é preciso mantê-lo sempre atualizado, hein? Basta passar no balcão de atendimento e preencher seus dados. Assim, você garante ofertas personalizadas e precinhos feitos só para você. E não para por aí, não. Para ter mais descontos, você pode se tornar um cliente ouro. Basta usar o seu cartão sempre para levar produtos de higiene, beleza e conveniência. E olha que bacana, o cartão ouro traz ainda mais benefícios, como entregas grátis em domicílio, vantagens em ações da PagMenos e muito mais. Por isso, eu digo e repito, quanto mais você usa, mais você ganha. São a rede de farmácias que faz tudo para cuidar de você, também faz tudo para cuidar do seu bolso. Faça já seu cadastro no programa de Fidelidade Sempre e aproveite. Quanto mais você usa, mais você ganha mesmo. Farmácias PagMenos. Amor para cuidar de você. Eita, quarta-feira recheada, hein, gente? E não acabou ainda, não. É a chegada da hora do nosso quadro de todos os dias, o Fica a Dica. E hoje, nosso recado é para as mamães de plantão. Vocês sabem quais são os problemas bucais mais comuns na gravidez? A gente te conta agora. Presta atenção. Olá, bom dia. Meu nome é Lara Torquato e eu sou cirurgiã dentista. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre os problemas mais comuns durante a gravidez. Infelizmente, por fatores hormonais, a grávida tende a sentir a boca muito seca. O ideal é que ande sempre com a garrafinha com água para hidratar bastante a boca e diminuir o risco de cárie. Um segundo fator que ocorre também, com bastante facilidade, para as grávidas que enjoam com frequência nos três primeiros meses é a erosão do esmalte dental, o dente enfraquecido, por conta do ataque ácido que veio do estômago e afetou a boca. Consulte o seu dentista e escove o melhor possível para evitar acariar nesse período tão importante. Um terceiro fator que ocorre muito é gengivite, ou seja, inflamação da gengiva. A gente consegue prevenir a gengivite escovando bastante, cuidando com carinho e sempre que possível passando o fio dental, já que a pasta às vezes dá um pouco de ânsia de vômito. Não se preocupem. Esses fatores costumam acontecer durante a gravidez e depois cessam com o nascimento do bebê. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima! Eu adoro tomar refrigerante, mas o meu dentista sempre me diz que isso pode danificar meus dentes. E me recomendou Oral-B Pro Saúde Advanced, que protege melhor que outros cremes dentais. Repare como ao escovar duas peças de cálcio, uma com creme regular e outra com Oral-B Pro Saúde, e colocá-las dentro de um refrigerante, a peça com Oral-B continua protegida. Oral-B Pro Saúde Advanced. Agora eu estou protegido para comer ou tomar o que eu quiser. Oral-B dentes mais fortes e saudáveis. Ah, com tanta gente assim, acho que a gente não vai dar conta. Ah, relaxa. A gente chama nosso irmão maior. Novo Stomazil Tamanho Família. Para todo mundo comer sem medo. Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. Atenção, a PagMenos, a única rede de farmácias presente em todo o Brasil, tem uma promoção imperdível para você. É a super promoção de genéricos PagMenos. Leve três, pague dois. Isso mesmo, leve três, pague dois. É desconto imbatível, com o melhor preço do Brasil. Super promoção de genéricos PagMenos. Leve três, pague dois. Compare e comprove. É preço baixo de verdade. Super promoção de genéricos PagMenos. Leve três, pague dois. Farmácias PagMenos. Genérico barato é aqui. Esses produtos são medicamentos. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Huggs apresenta Pronto para Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até três vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Tá fortão, hein, irmão? Malhando muito? É, muita flexão e muito abdominal. Ah, mas se você quer um corpo completamente saudável, cuide também da sua boca. O GAT Total 12 protege seus dentes, gengivas, bochechas e línguas, deixando sua boca 100% saudável. Bom, eu cuido da minha boca e você, malha esses braços aí. Pode deixar. O GAT Total 12, saúde completa para toda a sua boca. Vocês já repararam na variedade de itens para os cabelos nas prateleiras dos supermercados e das farmácias? É que as madeixas são, sim, uma forma de expressão e dizem muito sobre a nossa personalidade. Por isso, não podemos descuidar, é ou não é? E para te ajudar nessa missão, convidamos uma especialista para listar os 7 erros que nos impedem de ter os cabelos dignos de uma propaganda de shampoo. Olha só! Ele é considerado a moldura do rosto, seja tingido, natural, colorido, black power ou estilo Joãozinho. Independente da personalidade, o que queremos mesmo são fios longe dos danos. Mas, infelizmente, são pequenos hábitos do dia a dia que nos impedem de ter a madeixa dos sonhos. Então, vamos descobrir quais são? Elástico de cabelo. Mocinho ou vilão? Um hábito que prejudica muito os fios é o uso de liga muito apertada. Às vezes a gente vai fazer um coque, um rabo de cavalo e traciona muito os fios para trás. Deixa o cabelo muito puxado, aperta muito a liga. Então, isso quebra a fibra capilar. Então, evitar tracionar e colocar o elástico muito apertado é uma dica legal. Babyliss e chapinha no cabelo molhado? Nem pensar! Às vezes o cabelo está molhado ou ainda muito úmido e aí passa o Babyliss, passa a chapinha e isso pode danificar a fibra capilar. Então, o interessante é que você dê uma secada primeiro ou deixar secar espontaneamente, ou mesmo usar um pouco de secador e depois você prancha ou faz o Babyliss. Um outro hábito que deve ser evitado é o uso de secador, com uma frequência muito grande, em temperaturas muito altas e com contato direto sobre o cabelo. Até que seja pelo menos uns 20 centímetros e use protetor térmico. Tanto usar protetor térmico antes de fazer a escova, tanto para evitar o dano da fibra capilar, como até mesmo de queimar o couro cabeludo. Condicionador não combina com raiz. Condicionador é produto para ser usado do meio para a ponta do fio. Primeiro porque o condicionador é um produto desenvolvido para comprimento, para hidratar. Não é desenvolvido para cuidar do couro cabeludo. Outro é a questão de acumular muito resíduo no couro cabeludo. Se você passa um shampoo e não remove bem, se você passa um condicionador no couro cabeludo, vai acumulando resíduo e isso atrapalha o crescimento e a saúde capilar. Proteção. Palavra de ordem. A próxima dica para quem não quer danificar os fios é o uso de chapéu, uso de viseira, boné, o que preferir, para servir como uma barreira física mesmo, para proteger os cabelos do sol. Outro aliado que segue esse mesmo raciocínio são o tipo um levinho, algum produto, um protetor para cabelo que tenha já filtro solar na composição. Lavar ou não lavar todos os dias? Eis a questão. Isso depende muito de uma pessoa para outra, de um couro cabeludo para outro. Por exemplo, quem tem um couro cabeludo muito excessivamente oleoso, que tem dermatite seborreica, popularmente falando, caspa, às vezes precisa que seja esse cabelo lavado todos os dias, senão ele acaba ficando muito pesado e até pela saúde capilar em si. Outro perfil de paciente, por exemplo, quem tem o cabelo seco, mexado, que usa muita química, que fez muito um cabelo já mais seco, mais danificado, talvez duas vezes na semana ou dias alternados, seja bem adequado para esse tipo de cabelo mais ressecado, um couro cabeludo mais sensível. O cabelo também não deve ser lavado tão pouco, né? Às vezes a gente aproveita para fazer uma escova semanal, né? E aí acaba acumulando resíduo no couro cabeludo, ficando um couro cabeludo mais oleoso e isso até favorece a queda do cabelo. Cortar para crescer. O ideal é que você corte a cada três meses, mais ou menos. Não precisa ser um corte, ah, vou deixar meu cabelo curtinho, vou mudar drasticamente o meu visual. Não, é cortar mais a pontinha, aquela ponta dupla, mais danificado, você vai ter um cabelo muito mais bonito e muito mais saudável. É isso que a gente quer, doutora! E aí, anotou item por item? Agora é só botar em prática e desfilar por aí com o cabelo que é a sua cara, só que muito mais bonito. Como dizem as blogueiras, top a matéria, hein, Ladine? Adorei! E se você quiser assistir de novo as dicas dadas pela profissional, já sabe, é só acessar o canal do YouTube das farmácias PagMenos. Pessoal, já pensou em fazer uma plástica aí, na sua casa? Acredite, é possível sim. E não é uma plástica qualquer não, gente, é uma verdadeira plástica capilar. Agora, essa mudança radical nos seus fios é possível com o novo Euseve Cicatre Renove, um tratamento instantâneo, sem enxágue. É isso aí, gente! Feito para todos os tipos de cabelos, o Cicatre Renove é um leave-in de tratamento que tem o poder reparador de 10 ampolas, reparação total 5 mais. E não para por aí, não! Só o Euseve Cicatre Renove tem os 10 benefícios para uma plástica capilar, como ação antifriz, 10 vezes menos quebra, selagem das pontas, brilho, maciez, proteção térmica e muito mais. E sabe o que é melhor? Com tantos benefícios assim, o Euseve Cicatre Renove pode ser usado antes ou depois da escova, secadora e chapinha com cabelo seco ou molhado e sem pesar. É cabelo renovado quando e onde você estiver. Eu já experimentei e aprovei a minha plástica capilar. E você? Novos desodorantes Monange. Mais segurança e confiança para tomar decisões com o coração. Você é protegida por até 48 horas. Sinta-se protegida e confiante com Monange. Monange, siga seu coração. Huggs apresenta Pronto para Descobertas. Nada como o seu abraço para deixar seu bebê pronto para descobrir o mundo ao seu redor, sem interrupções. Por isso, abrace com a nova Huggs Supreme Care. Só ela tem a exclusiva camada de proteção Maxi Sec, que absorve o xixi e a mantém até 3 vezes mais seca. Experimente a nova Huggs Supreme Care com a Turma da Mônica. Abrace seu bebê com Huggs. Voltei, meu povo querido. E já voltei com a pergunta para você que gosta de fazer aquela economia. Quem não gosta, hein? Já passou no e-commerce da PagMenos hoje? Aqui você encontra o melhor preço do Brasil em todos os medicamentos, inclusive os genéricos. Além de descontos exclusivos em diversos produtos de higiene. Bom demais, viu, gente? Aproveite. Nosso tempo acabou por hoje, mas amanhã nos encontramos de novo aqui na telinha da Band para mais um programão. Então, não perde não. É logo depois do dia a dia e eu vou te esperar. Combinado? Um beijo carinhoso, fiquem com Deus e até amanhã.